Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Essa ideia de que a doença só serve para atrapalhar a vida do ser humano é uma ideia errada. Porque se nós estamos nas mãos de nosso Senhor e é Ele quem determina o que é melhor para nós, o que nós vamos reclamar? O que vamos reclamar? Não foi uma doença que o Senhor permitiu que Paulo tivesse o espinho na carne? Ele pediu, ele rogou, ele orou para que fosse tirado esse espinho na carne. Devia ser uma aflição muito grande para ele. A Bíblia não diz o que era. Talvez era uma doença nos olhos, talvez era uma doença que deformava o rosto dele. Tem algumas passagens que dão a impressão dessas coisas. Mas se Deus permitiu, ele teve que aprender. Ele falou, o Senhor falou para ele, a minha glória se aperfeiçoa na fraqueza. Então, não considere as coisas ruins como ruins. Lembre-se sempre daquela passagem em que José fala para os seus irmãos, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Então, pensa na possibilidade de Deus transformar o mal em bem. O mal em bem. Muitos dos hinos que nós cantamos hoje, em nossos dias, esses hinos mais antigos, hinos do século XIX, do século XVIII, foram escritos por pessoas em tremenda, em tremendo sofrimento. Pessoas que passaram por coisas horríveis. Uma das maiores escritoras de hinos do século XIX, o nome dela era... Fugiu agora. Ela era cega. Ela era cega de nascença. E ela escreveu centenas de hinos. E um deles, ela fala que a primeira visão que ela ia ter era da face de Cristo. Fanny Crosby. Fanny Crosby era o nome dela. A primeira visão que ela teve, a primeira vez que ela ia usar os olhos dela, seria olhar para a face de Cristo. Então, ela considerava uma vantagem não gastar os olhos com coisas que não serviam para nada. Parece muito fácil falar assim. Talvez amanhã eu tenha que exercitar tudo isso que eu estou falando aqui. Mas lembre-se de que tudo que nós falamos aqui não é para o auditório. É para nós todos, para cada um de nós, porque nós somos cristãos também. Andando na mesma fé, conhecendo o mesmo Senhor, e tendo os mesmos exercícios, as mesmas dificuldades, a mesma dor de dente que todo mundo tem, todos nós temos. A questão é, eu vou deixar essas coisas me abaterem, ou vou usar essas coisas como asas? Como asas, para me elevarem acima, acima das dificuldades desse mundo. Então, quando eu falo aqui que alguns estão no canal errado, às vezes a pessoa não percebeu ainda o que nós estamos falando aqui. Que nós estamos falando de coisas celestes, coisas melhores. Ah, mas o nosso país, nós não estamos falando disso. O nosso país está ruim, está bom, está péssimo, está mal, melhora, não melhora. Não é essa a questão. Muitas coisas estão boas, outras coisas estão ruins. A minha sogra, no tempo da Segunda Guerra, era menina, e ela ficava horrorizada, ela via as pessoas comendo rato. Porque não tinha o que comer, caçava rato na rua, na Itália, e comia rato. Eu não comi rato até hoje, acho que nenhum dos que estão nos ouvindo aqui chegaram ao ponto de não ter nada para comer, ao ponto de comer rato. E nós encontramos a história dos filhos de Israel, do povo de Israel no Antigo Testamento, eles chegaram a pontos de tamanho desespero que comiam os filhos. Comiam os filhos. Tem lá uma briga de duas mães, porque comeram o filho de uma, e daí a outra não queria dar o filho para ser comido. Então, imagina que ponto que chegava as pessoas. Então, nós precisamos sempre lembrar que nós estamos falando de coisas celestiais. Tem essa das enfermidades, foi muito bom lembrar que o senhor, quando pegava um enfermo, quando fala, tomava sobre si as nossas enfermidades, o cumprimento da profecia, ele pegava a enfermidade do enfermo e punha nele. E punha nele. Mas como ele não tinha pecado, ele não ficava enfermo. Ele punha a mão no leproso, não podia pôr a mão no leproso. Quem pusesse a mão no leproso, ficava contaminado. Ele, ao contrário, punha a mão no leproso, o leproso com a sua saraba. Porque ele puxava para ele a lepra. Mas ele não ficava leproso, porque ele era Deus e homem, santo, puro, sem pecado. É por isso que é tão fácil esses pregadores de prosperidade conseguirem enganar as vítimas. Porque eles usam a ignorância das pessoas, prometem um monte de coisa, tudo, e elas caem nas conversas. Então está assim, nós estamos com uma pandemia muito séria, pessoas estão morrendo, pessoas estão morrendo. Hoje eu soube da morte de um rapaz aqui da minha cidade, com 47 anos. A mãe dele está entubada, também de Covid. Essa semana morreu o pai do meu cunhado de Covid. E a semana passada morreu o irmão do meu cunhado de Covid. Alguém vem me falar que Covid é a invenção da mídia? Não venha com essa, não. Aqui não, aqui não pega. Muitas pessoas estão sofrendo hoje, e mesmo duas irmãs, notícia de duas irmãs que estão enfermas. Graças a Deus não estão em estado grave, mas estão enfermas. De Covid também. E explica Salmo 111, que diz que os céus são do Senhor, mas a terra pertence aos filhos dos homens. Exatamente, a terra é para os filhos dos homens. E quando você lê os salmos, lembre-se que nós estamos ali no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento são promessas feitas a Israel. E as promessas para Israel são terrenas, eram terrenas. E as promessas da igreja são celestiais. Temos Efésios capítulo 1, temos todas as bênçãos espirituais em Cristo, nos lugares celestiais. Então, se você não souber dividir o que é para o Antigo Testamento e o que é para a igreja, você vai se perder. Vai cair vítima dos pregadores da prosperidade, porque eles adoram pegar passagem do Antigo Testamento para dizer que você vai ficar rico, que você vai ficar próspero, que tudo vai dar certo. Não. Aquilo era a promessa para Israel. Para Israel. A promessa para Israel, se a pessoa seguisse a lei, e seguir a lei, 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 lei mesmo, ela não ficaria doente, ela não morreria. Bom, você já pode ver que ninguém seguiu a lei. Está certo? Porque todo mundo ficou doente e todo mundo morreu. Porque as promessas para Israel, a obediência, era premiada com prosperidade, com saúde, com muitos filhos e muitas benesses. O pior medicamento para um enfermo são esses pastores picaretas que vêm prometer que vai levantar do caixão, vai não sei o que. Fuja desses caras. Fuja. Eu digo com certo rigor isso, porque minha mãe estava morrendo, já estava em estado terminal, à base de morfina, quando uma empregada da casa dela trouxe um grupo de obreiros da congregação que ela frequentava, e eles vieram no apartamento da minha mãe e chegaram e falaram nós queremos entrar no quarto da sua mãe para orar pela sua mãe. Eu falei, não. Como não? Não. Nós não queremos que orem pela minha mãe. Porque ela está partindo. Ela está indo para o Senhor. E isso, por incrível que pareça, nós temos aprendido da minha mãe, eu e minhas irmãs, aprendendo da minha mãe. Porque minha mãe, quando a mãe dela estava em estado terminal de câncer, a mãe dela falou, minha filha, não ore mais para mim. Eu estou indo me encontrar com Jesus. Não me prenda aqui. Eu não quero mais ficar aqui. Então, minha mãe estava assim, nessa situação. Eles queriam entrar. E eu sabia, como eram pentecostais, que eles iam entrar no quarto e fazer uma algazarra. porque é aquela gritaria. Você sabe como é que é, né? Você já viu ou não viu? Aquele espetáculo de pessoas totalmente piradas, gritando, falando em línguas e tal. Imagina que minha mãe, nos últimos momentos dela, eu ia deixar entrar um circo desse no quarto dela. De jeito que eu quero orar, olha aqui na sala, então, em silêncio. Não precisa fazer gritaria. Não gostaram. Claro que não gostaram. Ficaram ofendidos e tal. Eu não estou nem ligando se ficou ofendido ou não. Aí, minha mãe começou a piorar, piorar, piorar. Eu e minhas irmãs entramos no quarto, meus cunhados, e ficamos esperando ela partir. Porque ela falava, poucos dias antes, ela falava assim, meu filho, o senhor vai entrar por aquela janela ali para vir me buscar. Aí falou para minha irmã, abre o guarda-roupa ali, aquele vestido ali. Eu quero aquele vestido. Eu quero ser enterrada com aquele vestido. Ela estava totalmente tranquila, salva, certeza da salvação. Agora vem alguém e fala assim, não, não, não pode morrer, não pode morrer, tem que ter fé para não morrer. Cara, todo mundo morre. O que é isso? Uma pessoa com o corpo já todo deteriorado. Aí entramos no quarto, ela deu os últimos estertores, não sei se vocês já viram, uma pessoa morrer. Eu vi meu pai e depois vi minha mãe. Os dois salvos, graças a Deus. Então dá aquelas repuxadas assim, de vez em quando. Aí parece que para de respirar, de repente dá um outro espasmo, que daí na verdade já morreu, que é o corpo que está tentando se agarrar à vida. Aí a hora que parou de vez, não tinha mais nenhum sinal, já tinha parado a pulsação, tudo, o meu cunhado abriu um salmo, leu, aí fizemos uma oração agradecendo pela mãe que nós tivemos, e dando graças pela vida dela e pela partida dela também. A partida de um santo, doce é para o Senhor e a morte dos seus santos. Ele tem prazer na morte dos seus santos. Ei, que loucura! É! Não tem que brigar contra a morte. Não tem que achar que é um... Quando é crente, né? Quando é crente. Não tem que achar que é uma tragédia completa. Não é! É uma passagem. É uma porta que abre, sai daqui e entra no céu. Pode ter sofrimento, tudo isso pode acompanhar essa passagem, mas não é terrível para o crente. Para o crente a morte é doce. A morte é doce. Tirando os sofrimentos físicos, né? Mas sofrimento espiritual? Nenhum. Nenhum. Sai daqui para olhar para o rosto do Senhor sorrindo para nós? Imagina! Quem é que não quer isso? Que crente não quer isso? Mas esses picaretas da fé que ficam insistindo que você tem que ficar vivo. Se você morrer, a falta de fé. Teve um jovem que, em uma época, frequentava as reuniões. O pai dele teve câncer. Foi lá, a pastora, né? Que era uma pastora toda poderosa, cheia de poderes de cura e não sei o quê. E tatatita. Fazia as orações. Fazia as profecias dela. Não! O Senhor há de curar. O Senhor, essas profecias são a pior picaretagem do mundo. Porque dá falsas esperanças, às vezes, para a pessoa que já está um caco, que não tem mais o que fazer. Vai curar para quê? Já está 90 anos, a pessoa está toda arrebentada, cheia de câncer. Bom, aí morreu o homem, né? Que era crente da igreja, dessa pastora. Aí a família vai, pastor, a senhora falou que ele ia ser curado. O Senhor profetizou, falou em línguas e tudo. Por que não foi curado? Ele não teve fé. Pois há culpa no homem. Olha a cara de pau da mulher. Pois há culpa no homem. Fujam disso! Eu sei que deve ter alguns me assistindo agora, que estão presos a esses canalhas que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas, para criar falsas esperanças, principalmente em horas tão tristes, quando é a hora da doença, a hora da proximidade da morte de um ente querido. São como urubus, correm lá para conseguir mais uma casquinha. Fujam deles! Vocês vão me achar bravo por causa disso, porque eu estou todos os dias lidando com pessoas que foram desfalcadas, foram enganadas, foram massacradas por esses homens. Homens e mulheres, né? Então, fujam deles! Fujam deles! Fiquem sempre com Cristo só! Fiquem sempre com a certeza da salvação eterna! Porque não existe para o crente uma sombra de dúvida para o crente verdadeiro de que nós tivemos todos os nossos pecados perdoados. Não tivemos as nossas doenças carregadas na cruz de jeito nenhum. Cristo carregou as doenças daqueles judeus aqui na terra, quando ele esteve aqui, tomou para si as doenças, mas na cruz ele levou sobre si, sobre o seu corpo, os nossos pecados. Ou você queria viver para sempre aqui nesse mundo? Deus me livre! Deus me livre de viver para sempre nesse mundo! Minha mãe costumava falar para as amigas dela que se a vida aqui fosse boa, ninguém ia querer ir para o céu! E é verdade isso! Ah, você vai ter prosperidade, muita saúde, carro importado, vai ser dono de uma empresa, vai virar empresário! Isso é o diabo! Essa pregação, esse tipo de pregação, é a pregação do diabo! Vocês perceberam isso? Não! Tudo te darei se prostrado me adorares, todos os reinos do mundo te darei, vós sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa conversa é do diabo. Transferiram a conversa do diabo para os púlpitos das igrejas neopentecostais e muita gente não percebeu isso ainda. que ali, tem umas dessas que levam lá um possesso de demônio para ser entrevistado? Meu, o que está falando ali é o possesso de demônio. É isso que precisa entender. Fujam! Fujam desses homens! Fujam! Porque são homens maus, são pérfidos. E não sou eu que estou falando. Abra lá a epístola de Pedro, abra a epístola de Judas, abra os evangelhos do Senhor Jesus falando daqueles que virão no final e falam assim, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Raça de víboras, ele fala para aqueles fariseus que enganavam o povo também. Não é linguagem de passar a mão, não. Quando a pessoa realmente está usando o nome de Deus para enganar, para massacrar, para pegar pessoas na sua pior situação, desempregadas, doentes, com problemas em casa e ir lá tirar o que podem dessas pessoas. Isso é maldade ao extremo. Quando você lê em 2 Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, é uma descrição, nunca se esqueça disso, que essa é a descrição dos homens, dos líderes da cristandade. Claro que tem aqueles homens que são honestos, são corretos, são tementes a Deus, não é? Mas essa laia que surgiu nos últimos 50 anos aí, é coisa da boca do inferno. Porque veja o que diz aqui, no capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens... Que homens? Esses homens são a continuação do capítulo 2, quando falou da grande casa da cristandade, onde há vasos de honra e de desonra. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos... O que é um avarento? É uma pessoa que ama o dinheiro. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Afasta-te. Onde estão esses homens? Ah, estão ali na Cracolândia, lá em São Paulo, no meio do tráfico? Não, estão nos púlpitos. Aqui ele está falando dos líderes cristãos, os líderes, os falsos líderes cristãos. Percebe que a linguagem da palavra de Deus não é de passar a mão na cabeça. Lá, eu acho que é Pedro que fala, farão comércio de vós, farão negócio de vós. Não entre nessa, de maneira nenhuma, não entre nessa. Desculpe até por eu me exaltar um pouco aqui na minha maneira de me expressar, mas eu sou descendente de italianos, e realmente eu lido com isso todos os dias, com as histórias mais tristes possíveis, de pessoas que foram enganadas, pessoas que foram emocionalmente destruídas. Nesses dias uma me escreveu que ela agora tem que ir no psiquiatra, depois de anos presa a uma igreja neopentecostal, onde fizeram gato e sapato dela, terrorismo psicológico de todas as maneiras. Agora ela sofre de uma série de problemas psiquiátricos causados por essa exposição ao terrorismo psicológico que ela sofreu nessa igreja que ela frequentava. Então, não dê moleza não. Seja sábio, sábio, simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Não dê moleza não. Visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. 体 continuou. Música Música